O que que é isso aqui? Sai da mesa aí, que é lugar de banquete. Pega a visão. Deus não gosta. Ó, uma história é minha, de fato de reais. Vou contar rabo e pato pra tua mãe não vir, ó. Pega a visão. Eu tava na escola, a mulher me chamava de gordo, pau pequeno, gordo, pau pequeno. Eu me irritei, botei o pau pra fora, tava meia bomba, tá ligado? Tava um pouco grande, um pouco pequeno. Aí deu pra tirar uma onda, eu botei pra fora e balancei. Aí eu fui pra secretaria e tal, porque me denunciaram, e aí eu falei que era mentira, 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 mentira. Aí a mulher chamou meu pai e minha mãe na escola no dia seguinte. E aí a mulher, tipo, mostrou pra minha mãe a câmera, né? Deu balançando o bagulho, eu fiquei mó constrangido. Tava na sala eu, a diretora, minha mãe e meu pai. Aí minha mãe ficou puta, me deu um tapão nas costas e meu pai falou, isso aí, filhão, no teu lugar eu faria o mesmo. Aí minha mãe ficou uma semana brigada com meu pai e acabou a história. Acabou. Ó, filhotão, mas aí a mamãe que te escreveu isso, né? Eu quero saber, desde quando você é hétero, mamãe sabia que você era, pô, gay, né, filho? Agora, do nada, você quer me, pô, me entristecer falando que é hétero? Como assim, o facada? Mamãe já tinha aceitado, mamãe tá triste. Mamãe tava cheia de orgulho de você, entendeu? Facada só pra rolas, né, filho? Sempre quis, pô, você com facada. E agora, pô, você é hétero? Você chupa a xoxota? Que nóis? O que é isso? 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 Deixa eu te falar um negócio. Que nóis? O que é isso? Que nóis? Não, só imagina. Não, só imagina. Só não gosta que não fez a vida. Mamãe, deixa eu te falar um negócio. Não, eu criei errado. Eu te criei errado. Relaxa, deixa eu acompanhar uma história. Eu nunca tive a intenção de comer o cozinho do Facada. Nunca. Que isso, cara? Nem ele comer o meu. Ah, tá. Pensei quase na esperança de você ser passivo. E tipo assim, mas se eu ver alguém comendo o cozinho dele, eu vou ficar bastante bravo. Que isso, cara? Eu não deixo. Que que tá acontecendo? Fala zoando assim. E a gente foi atrás de mulheres, e mulheres não satisfez. Ah, sim, a gente chupou o periquí. Foi pra dentro dela. Foi pra dentro dela, filhotão? Bem dela. A facada me veio com um negócio, um tal de melzinho, e teve um dia que eu... Um melzinho. Deu um negócio na cabeça. Um melzinho de santamaro. É mesmo? Você usou o melzinho, filhotão, com facada? Usei, usei. Transou muito? Sim. É? Quem foi que você comeu com facada? Conta aí. Não. Nossa, foi uma periguetezinha. Qual o nome dela? Nossa, pior que eu acho que era algo Letícia, algo assim. Letícia? Deixa eu procurar no Instagram Letícia. Meu Deus. Gente, essa história aqui foi de zero a 100 muito rápido. Que que é isso? Hoje eu tomei um melzinho, hoje nós vai transar. Gente, isso aqui foi de zero a 100 muito rápido. Primeiro era a história lá da escola. Gente, vocês eram arteiros na escola também? Peraí, é a Parklete? Não, meus amores. Não, não é a Parklete, não. Nossa, gente, eu era um santo na escola. Eu vejo essas coisas, eu fico em choque, velho. Não, e depois o facado assim na decepção da família por ser hétero. Pra vocês verem, né? Como o tempo de hoje tá mudado. O kit gay já chegou.